. 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 Aqui está o bater. O que são? O que são? Depois de suíça a porta. O que são? E o que é isso? Aqsa. 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 Como que é? Oh, como está a clã. Você está a clã. Agora... Então, eu vou me dar um pouco. Sim... A gente, eu vou pedir para essa coisa. Muita, bom. Vamos, vamos, vamos. Vou pedir uma espelha. Ahahahhahahahahah. Agora eu vou pegar um pouco, vamos dar uma espelha. Agora eu vou por aí. Depois do dia te gostei. Agora eu vou pegar um pouco. Agora eu vou pegar um pouco. Agora eu vou pegar um pouco. Sim, por favor, não é, cara do diabo, o senhor vai perder. Com o diabo que não está, parece? Com o diabo que não está, parece? Ah!